Alô, 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 se quiser atenção vem pro YouTube, vem pro YouTube, muito boa noite Futuras bezelhas gafanhotes pulando de galho em galho, dando aqueles pulos a fim de voar Sejam bem-vindos aqui de novo ao canal Paulo Cuenca, nossa sequência de lives insana que vocês estão tendo aqui Quem que está a fim de mais live? Conta pra mim, quem que está assim ó, blindão na live, querendo mais Esse daqui é o canal Paulo Cuenca, onde a gente fala de marketing de conteúdo, como é que você faz pra arrasar nas redes sociais e parar de fazer merda né Vocês estão vendo aí que chama-se pare de cometer esses erros no Instagram, aqui a gente está falando sobre erros amadores, como é que você resolve essa jossa aqui E por que a gente vai falar disso? Porque todo dia, absolutamente todo dia em caixinha, em DM, em pessoa na rua Pessoa que eu estou almoçando, me para na rua e fala assim, cara, eu tenho um problema Paulo O Instagram não está me entregando como antes, o porquê, o que será que aconteceu? Será que meu perfil entrou em Shadowban? Eu já tentei de tudo, eu fiz de tudo e meu perfil não cresce Será que você já tentou de tudo mesmo? Ou será que você está tentando uns hacks mirabolantes e você esqueceu de fazer Com arroz e feijão bem feito Será que você não está tentando fazer um risotão? Você não sabe nem fazer arroz? Um dos maiores erros que a gente faz, a gente vai falar de vários né, de 10 erros que a gente faz, a gente vai fazer o bingo dos erros aqui Bingo dos erros, a maior parte das vezes Você tem tanta pressa em crescer Você tem tanta vontade de crescer rápido e de ter resultado Que faz você esquecer o que realmente faz você crescer e realmente traz resultados para você E o que acontece? Talvez, vocês começaram no Instagram há quanto tempo? Contem para mim, vocês começaram no Instagram há quanto tempo? Eu, está difícil a entrega aqui Eu costumo ter uma frase que o algoritmo não está te punindo não, a culpa não é do algoritmo O seu conteúdo que é ruim e vocês têm mania de querer ir contra isso daí Anos, 2015, 5 anos 2 anos Olha a loucura aí, 5 anos 3 anos A grande questão é Você está investindo um monte de tempo Fazendo Instagram e dando murro em ponta de faca, né? Talvez, se você tivesse mais calma É tipo a Vanessa Castro Comecei a live, deu oi Qual feijão arroz que funciona? Talvez, se vocês fossem menos ansiosos Tivessem menos pressa Vocês não iam estar 5 anos sofrendo E 5 anos vendo constância de crescimento Talvez Vocês não ficassem procurando a virada de chave Qual que é o grande segredo? Não tem segredo, né? Tem um monte de coisa Não existe o grande segredo para fazer arroz Fazer um bom arroz Tem uma série de passos Para você fazer um arroz E aí você tem um baita de um arroz E aí quando é que você faz um arroz excepcional Que é só seu Que as pessoas se lembram Depois você faz muito arroz Você começa a brincar Depois você faz o arroz E aí você começa a dar os seus toques Falar da Barbie funciona? É esse tipo de coisa Funciona Se você souber fazer transferência de domínio Falar das dores do seu público Entender o que afeta eles no cotidiano Ser capaz de trazer uma visão diferente Do que seus concorrentes estão trazendo E funciona em um post O que você tem que entender É que um post não faz nada dar certo Não faz nada crescer O que faz crescer É você fazer todo dia As coisas que você precisa fazer Acabei de terminar hoje Última live do Superpoder E a galera que participou sabe O que a força da técnica e da constância faz A seu favor E é por isso que eu falo Que é acelerar o resultado Que você teria em dois anos Em oito semanas Essa ansiedade Faz com que você fique Tipo numa areia movediça Faz com que você corra Numa esteira Sem sair do lugar Eu, Paulo Não estou aqui Para passar a mão Na sua cabeça não Você já tem gente demais A sua volta Para passar a mão na cabeça Gente que dá tapinha Nas costas E fala que está tudo bem Se você olha A grama do vizinho E você percebe Que a grama do vizinho Ela é mais verde Que a sua Eu tenho uma informação Para você O algoritmo Instagram não olha Para o seu conteúdo E deixa eu te punir Olha e fala assim Ah, eu vou punir a Maria Eu vou punir A Juliana Eu vou punir a Rebequinha Olha que loucura É só o seu conteúdo Que está ruim mesmo Agora está na hora De você olhar Onde é que você está errando Não existe você arrumar Se você não ver O que é que você está errando Então presta atenção Porque provavelmente Você está cometendo Pelo menos Um desses 10 erros Que acabam com qualquer perfil No Instagram Vou dar 10 Vamos fazer o bingo Dos erros aqui Para a gente ter noção Do que a gente está fazendo De cagada Para depois a gente arrumar Olha lá Stephanie Em dois meses Mudou muito o meu Insta Bezelha Superpoder Exatamente isso Eu estava lá Estou na área Paulo A diferença entre vender Com superpoder E com tráfego pago É que seu crescimento Vai ser natural Orgânico Com identidade Sempre fico com essa dúvida Não Eu vou começar Respondendo essa dúvida E depois a gente sai A diferença é que Quando você coloca dinheiro Para as pessoas te amarem Você não sabe Porque elas estão te amando Se eu pago Para 100 pessoas Irem no meu aniversário Elas vão no meu aniversário Quer dizer Que eu vou virar amigo Delas? Não Quando eu pago Eu apareço Não quer dizer Que eu me relaciono Não quer dizer Que eu vendo Quando você usa estratégias de marketing De conteúdo Não é que é aí Você vai ter uma identidade Não é que é aí É porque é o crescimento orgânico É porque você vai entender O que funciona O que não funciona Quando você toca na vida Da outra pessoa Do outro lado Você entende Todas as teclas Que você bate Que fazem as pessoas Se movimentarem Reagirem Sentirem alguma coisa Deixê-las quentes E aí Inclusive Quando você for fazer O tráfego pago Você tem assertividade Do que funciona Você tem outra maneira De fazer isso Você gastar Um 100 mil por mês Em absolutamente Tudo o que você faz Você vai começar a ver O que funciona mais Para cada objetivo seu Se tiverem o dinheirinho Sobrando A gente faz Tráfego pago É muito bom Para um produto Que já todo mundo quer E você tem dinheiro E você sabe Que todo mundo quer Não é o caso Então vamos lá Os 10 erros Que fazem você Se ferrar Absolutamente No Instagram E eu quero saber Se você fez Algum desses Difícil fazer Carrossel no Canvas Igual os caras grandes É porque você Só vai se destacar Se você parar De querer fazer Como os caras grandes E fazer como você É Como você É autêntico Como você se identifica Para atrair o público Que vai escolher você Porque veja Imagina que você Faça um carrossel Como os caras grandes Você tem menos experiência Você tem menos resultado Você tem menos anos De estrada Você tem menos dinheiro Você tem menos resultados Para mostrar Você faz igualzinho O cara grande Por que ele vai escolher Entre você E o cara grande Ele só vai escolher Entre você E o cara grande Se você fizer Diferente do cara grande Se você tiver a coragem De ser você Onde tem esses 10 erros É isso que eu estou falando Sobre ansiedade Eu vou falar Sobre os 10 erros É uma live Para falar sobre os 10 erros Onde é que tem Os 10 erros Gente Vocês não percebem O buraco Que vocês estão No comportamento Que vocês têm Pelo amor de Deus Porra que loucura Às vezes Eu não queria ser ranzinza Mas tem vez Que não dá Tem vez Que não dá Se não Eu não ia fazer Uma live Mandava um ebook Para vocês E daí Eu não ia abrir A live Ia fazer Uma coisa De stories Quer saber os 10 erros Veja o ebook Que doideira Então vamos lá Primeiro erro Quem aqui Já fez sorteio Para crescer Quem aqui Já fez sorteio Para crescer E ter um resultado gostoso Ó Eu Eu já Davi Gomes Boa noite Então o grande Primeiro erro Mortal Eu Sérgio Sacata É fazer Sorteio Para crescer E aí Por que? Por que que daria Certo Sorteio Para crescer? E por que que não Dá certo Fazer sorteio Para crescer? Porque eu estou Falando de marketing De conteúdo E daí eu faço Um sorteio Falando que Se você Seguir 5 passos A pessoa Ela vai ganhar Alguma coisa Inclusive pode ser Meu próprio produto Primeira coisa Se for Meu próprio produto A pessoa Ela não está Interessada Em participar De uma jornada Ver o valor Em alguma coisa Ela está esperando Para ganhar Alguma coisa E mais Eu desvalorizo O meu produto Porque o meu produto Ele só funciona Para aquelas pessoas Que eu estou atraindo Se ele for dado De graça E aí eu até Eu até gostaria Que vocês fizessem Um teste Dá alguma coisa De graça Para alguém E vê se ela Valoriza O que você De graça Segunda coisa Que é pior ainda Porque isso daí Já é horrível Segunda coisa Que é pior ainda Você dá Um iPhone Eu venho no marketing Que eu dou um iPhone Para as pessoas E aí vem um monte de gente Seguir meu perfil Lota Cresço 30 mil Em uma semana Essas pessoas Querem saber mais Sobre o meu conteúdo Ou elas querem ganhar Um iPhone Essas pessoas Simplesmente Querem algo de graça Ponto E daí acontece A pior das coisas A maioria dessas pessoas Depois que passa o sorteio Elas Não Deixam de te seguir Elas continuam Te seguindo E aí o que que acontece Toda vez Que você faz Um conteúdo O Instagram Ele entrega ali Para mais ou menos 10% Da sua base Que está ativa E vê Como elas engajam Se elas engajam Se elas engajam Abaixo da média Ele para de entregar Quando você faz Um sorteio O que que acontece Com o Instagram Entra um monte de gente No seu perfil As pessoas Que acabaram De entrar No seu perfil O Instagram Enxerga Como a sua base Mais aquecida Afinal Você é novidade Para ela E tudo o que você postar Vai entregar Para essas pessoas Vai entregar Para essas pessoas Vai entregar Para essas pessoas Essas pessoas Elas vão interagir Não O que que vai acontecer Com o seu perfil Vai para o buraco Não existe Vantagem Nenhuma Você fazer sorteio Ah, os números Olha Ter números De seguidores No Instagram De pessoas Que estão cagando Para o que você está ensinando Cagando O que você faz É tão eficiente Quanto você pegar Seu extrato bancário Que tem 10 mil reais E transformar Em 10 milhões de reais Para você Se sentir rico Você vai conseguir Comprar uma Lamborghini Não Mas você tem os números Ah, eu tenho aqui 10 milhões de reais Não tem Você não tem Então é a pior coisa Que vocês podem fazer Talvez aqui Dos 10 pecados capitais É você fazer sorteio No seu perfil Seja para o seu próprio produto Seja para um produto Que não tem nada a ver Existem exceções? Lógico que existem Mas a gente não vai falar aqui Até porque não São as exceções As que vocês fazem aqui O sorteio Ele vai afetar O seu engajamento E por consequência O alcance do seu perfil Número 2 Usa programas De automação Ou barra Siga o que eu Segue o que eu sigo De volta O que é que é um programa De automação? Programa de automação É um programa que você paga E ele tem A funcionalidade De curtir Ou seguir Usuários Que interagiram Com o conteúdo Da sua marca Ou pessoas aleatórias Que são selecionadas Tipo um tipo de perfil Ou com pessoas Do perfil do mesmo nicho Então ele interage Tipo segue Dá like Ou comenta E aí tem a função Porque uma parte Dessas pessoas Vai seguir de volta Só que a pessoa Que passa a te seguir Porque você está Seguindo ela O que que ela quer? Ela quer uma troca social Ou ela está Realmente interessada No que você tem a dizer? Ela quer uma troca social Você acaba atraindo Falsos seguidores Para o seu perfil As pessoas Elas te seguem Como retribuição Uma mão lava a outra Só que nenhuma das ruas Tem dinheiro Ela não tem interesse Nenhum no que você oferece Alguém aqui já fez isso? Programas de automação? Nesse sentido Nesse sentido Nesse sentido De querer novos seguidores Caridade Exatamente Caridade Eu sei que muita gente Não vai falar aqui Que vocês têm vergonha De se expor E junto com essa função aqui É a mensagem automática Também O tempo todo No seu ADM A pessoa vai tirar uma dúvida Tem uma mensagem automática Para você Eu já falei em outra live Do ser chato No Instagram Eu já quis comprar O perfil grande Talvez esse aí Seja o campeão Esse aí é o que menos dá certo Já fiz muito Já fiz há muitos anos Deu muito ruim Você pode fazer isso Sem programa de automação Você simplesmente Ficar seguindo as pessoas Ou entrando em live Me segue Me segue Me segue Que eu sigo de volta Até hoje eu vejo isso Eu achei que já tinha acabado Até hoje eu vejo essa parada É horrível Postar nos stories Um post de outra pessoa É ruim? Depende do que você quer Se você não tiver estratégia Nenhuma A única coisa que você está fazendo É a pessoa que está vendo Os seus stories Sair dos seus stories Então número dois Número três De erros mortais Que acabam com o seu perfil É participar de grupo de engajamento Tem os grupos de engajamento oficiais E tem os grupos de engajamento não oficiais O que é um grupo de engajamento? Tem grupos que você entra lá No Telegram No WhatsApp E aí o que acontece Vocês combinam De toda vez que sai uma postagem Vocês interagirem nas postagens Um dos outros Dar like Comentar Conversar E por aí vai Você pode fazer isso De uma maneira informal Realmente com amigos Que você tem Com close friends E falar assim Olha Sempre que eu postar Vocês comentam Eu comento de volta E aí cara Vocês perdem uma coisa É importantíssima Sobre fazer o arroz e feijão bem feito Quem é que já fez isso? Manda meus amigos fazerem isso O que que acontece? Você não indica mensagem automática? Assista a live Para ser chato no Instagram Que eu falo sobre isso O que que acontece Com grupo de engajamento? Deu certo Alguém aqui Vamos lá Alguém aqui que fez grupo de engajamento Deu muito certo Porra Aí passou a ter alcance pra caralho Muito alcance Eu não conheço Eu não conheço O que que acontece? Pode ser grupo de engajamento oficial Ou informal Seus amigos sempre Vocês tem uma coisa De interagir um com o outro O que que é o arroz e feijão bem feito? O que que faz um perfil entregar conteúdo a mais? Você crescer Além de todas as técnicas Uma coisa relacionada ao algoritmo Quando você vence a sua própria média Ah, eu vou fazer todo mundo comentar Porque o Instagram vai entregar mais O Instagram ele entrega mais Quando ele percebe que aquele conteúdo Teve um engajamento Acima da média Em um determinado período de tempo Do seu Instagram Se toda vez que você posta Tem sempre 100 pessoas Que comentam e interagem Você sempre vai continuar Na sua própria média Então isso e zero É igual Você simplesmente vai se manter Na sua própria média O tempo todo Ah, mas teve uma vez Que eu fiz Porque foi bom Foi bom Sim, porque o seu conteúdo Foi bom Porque pessoas que nunca interagiram Fora do seu grupo Do engajamento Interagiram naquele momento E daí o seu perfil Ele A sua publicação Aquela ali Ela performou melhor Que as outras Porque ela saiu da média E aí você fica gastando Essa energia Com troca de favores Você poderia pegar o tempo Você tá no grupo de engajamento É pior ainda Você poderia aproveitar o tempo Que você fica no Instagram Retribuindo favores Ou pedindo seguir Seguir de volta E fazer um grupo de engajamento Pra você consumir conteúdo Pra aumentar o seu leque De referências E seguir pessoas Que realmente importam Pra você dar o próximo passo Se inspirar Anotar Ver como que você pode Transformar aquele conteúdo Num outro conteúdo Mas não Você escolhe Eu vou pegar aqui Uma hora por dia E vou engajar com pessoas Que eu não tô nem aí Por quê? Porque elas vão engajar de volta Isso aí não faz sentido nenhum É o networking E o trucão Assim Mais Perturbador Que existe Na minha Na minha Na minha concepção Outra coisa Quarto erro Vocês já ouviram dizer Que a interação Mais importante Que você pode ter É quando você Tem uma conversa Por DM Por direct No privado No Instagram Alguém já ouviu dizer isso? Por que tem pessoas Que seguem pouca gente E tem um monte de seguidores? Porque o que faz você crescer Não é você seguir um monte de gente É você ter um conteúdo bom Já ouvi Acho que você já falou isso Sim Quando você tem Pode reparar Todas as pessoas Que você Tem uma interação Maior Na DM E você Segue essa pessoa Essa pessoa Vai aparecer Primeiro pra você Tanto no feed Quanto Nos stories Por que Que isso acontece? Qual que é a lógica De isso acontecer? É um lugar privado O algoritmo entende Que quando a pessoa Ela vai até O seu lugar privado E te manda uma mensagem Interage com você É uma pessoa Super interessada É uma pessoa Que ela passou Várias barreiras Pra interagir com você Então Essa pessoa Pode ver Quem interage comigo Na DM Não recebe meus posts O tempo todo E o meu stories Em geral Vocês vão receber Porque o algoritmo Ele entende Que você é super interessada De tal maneira Que além de você Interagir publicamente Você ainda Procura um outro espaço Pra você ter uma conversa Comigo Então obviamente Isso vai acontecer Sabendo disso O que que acontece? Tem gente que tem A maravilhosa ideia De encaminhar Posts e rios Por DM Se você encaminha Pra pessoas aleatórias Posts e rios Por DM É outra coisa Que faz você ser Uma pessoa Nada amada No Instagram E daí talvez Uma pessoa Que te segue Ela fique com Tanto bode Que ela te silencia Ou para te seguir Porque você fica Mandando coisa Por DM Eu recebo todo dia Um monte de gente Mandando coisa por DM Eu não consigo entender A pessoa nem fala comigo Ela só manda uns posts E uns vídeos Uns posts e uns vídeos Achando que isso É o que vai aumentar O alcance É um saco Vocês devem receber Essa parada aí Ó Eu já silenciei Eu já bloqueei Isso é péssimo O Instagram Ele só precisa De uma interação Por DM Para entender Que aquele seguidor É importante E oferecer o seu Conteúdo Para aquela pessoa Só que veja É que nem O WhatsApp Quando você fica Mandando um monte De mensagem Para o WhatsApp Se você Se você Manda mensagem Para um monte De pessoa O Instagram Te entende Como um Spamer Se você Manda mensagens No privado De uma pessoa E você Nunca tem Resposta Ele entende Que você Está fazendo Spam E ele derruba O seu alcance Além de tudo Ele derruba O seu alcance A interação Que importa Na DM Não é a sua Com o seu Seguidor É do seu Seguidor Com você É você Ser reativo A DM E não ativo Na DM Se você Está usando Isso Para tentar Crescimento A mais alcance Então pegando A lógica Da coisa É muito melhor Você criar Um diálogo E atrair Você criar Um desejo Da pessoa Falar com você Do que você Usar Essa estratégia Que pode ser Bem inconveniente Derrubar Seu alcance Fazer pessoas Se silenciarem Inclusive Bloquearem Da mesma maneira Que o Instagram Enxerga As interações Positivas Ele enxerga As interações Negativas Então se você Faz isso Pare Tem gente Que fala assim Eu já recebi Muito E fiz Muito E faço Muito Cara Tem uma regra De ouro Se você Não gosta Quando fazem Com você Não faça Com outra Pessoa Porque todas As sinalizações Do algoritmo Elas são ali Todo dia Metrificadas Para entender Quais são As reações Positivas E negativas Manda o meme O dia todo Para os amigos Também Conta Ué Se você Está conversando Com seus amigos Eles respondem De volta É de boa Se você Manda o meme E você Tem silêncio Talvez Você tem Que se Perguntar Se você Não está Sendo A chata Com seus amigos Eu mando Eu e a Dani A gente fica Mandando um monte De coisa Um para o outro Budogue Casa Um monte De coisinha Agora Se você É a pessoa Que manda meme Para todo mundo Para os seus amigos Ninguém responde Aí eu não estou Nem preocupado Em crescer ou não No Instagram Estou preocupado Se eles estão Achando divertido Dá uma olhada Nisso Quinta coisa Vale a pena Seguir os clientes Para que? É sempre A pergunta Para que? Para que Que isso aqui É seguir o cliente? Ó Já foram Quatro aqui Quantas Cagadas Você já fez? Aqui Quatro Beleza Bora para a próxima Para fidelizar O que vai fidelizar O seu cliente É um conteúdo bom E quando ele compra De você É um serviço Bom Não necessariamente Você seguir ele Você já imaginou Que pode ser um pouco Creepy Né? Eu compro Um bolo Numa doceria É assim que eu compro A pessoa começa A me seguir Imagina que eu não Eu não tenho Uma 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 projeção Pública Eu sou uma pessoa Que inclusive Tenho perfil privado Eu só tenho foto Da minha família Daí do nada Uma doceria Começa a me seguir Eu ia achar Um pouco estranho Então Teria que entender O porquê Que você está fazendo isso É um cliente Mais fiel Talvez é um cliente Que Tem uma pegada Gosta de se comunicar É um cliente Que reposta Você o tempo todo E aí você segue Porque você gosta Demais dele É um cliente especial Eu sigo os meus clientes Que eu tenho Algum contato Eu não sigo Porque é meu cliente Mas porque a gente Trocou uma ideia legal Aconteceu alguma coisa Ali Que me fez interessar Eu me inspiro Pelo conteúdo da pessoa Gosto de ver O que ela está fazendo Seguir cliente Para crescer Eu acho estranho Esse cara Blowing my mind Total Grato demais Quem ainda está Explodindo o cabeção Manda bala Seguir cliente Potencial Vale Acho que depende Muito Tem gente Vem fazer prospecção Assim ó Só vou responder Essa rapidona Tem gente Vem fazer prospecção Querer trabalhar comigo E fala que ama Meu conteúdo Etc E tal 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 Puxa o saco Para caralho Para querer vender Alguma coisa Daí você entra No perfil da pessoa Ela não te segue Eu faria negócio Com aquela pessoa Porque ela não me segue Eu não faria Não Só que a pessoa Falar que ama Meu conteúdo Para querer fazer negócio Comigo Não me seguir Você já pega E fala Hum Hum Que cheirinho De falso Né Que cheirinho Hum Que cheirinho De merda Agora Se É Você segue Aquele cliente Fazer uma prospecção Para fazer uma parceria Oferecer alguma coisa Fala que gosta Muito do conteúdo E tal 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 E a pessoa Segue Legal Mas depende Muito da área Né Depende muito Da área Eu se eu for fazer Uma prospecção Por exemplo Por DM De uma corporação A galera Não vai decidir Se vai fechar negócio Comigo ou não Se eu sigo ou não Então também depende Da sua quantidade De clientes Por que você está fazendo isso Eu quando era influenciador Eu tinha Clientes como Bradesco Jaguar Latam Motorola JBS Flashman Nestlé Eu seguia eles Porque tinha a ver Com estratégia De conteúdo Mas Prefiro que vocês mandem Uma carta Uma coisa tridimensional Para a casa da pessoa Agradecendo alguma coisa Do que seguia eles Beleza Quinto Quinta cagada Que vocês fazem Erro amador Que faz você Não ter resultado Que faz Seu perfil Estar sempre na merda Você não tem Frequência Você não tem Frequência Eu quero saber Que vocês estão Online agora Todo mundo Quantos posts Vocês fizeram Na semana passada De segunda a domingo Quantos posts Vocês fizeram De segunda a domingo Eu quero que vocês me falem Quantos posts Vocês fizeram Peco na frequência Três Três Cinco Três Zero Três Nenhum Nenhum Três Nenhum Zero Três Vamos lá A galera que não faz Tem um monte de gente 22 Talvez Seja uma doideira 22 Três Zero Um Três Aí tem a galera Que tá fazendo bastante Uns 12 Nenhum Dois Vamos lá Gente Rios conta Rios conta Paulo Eu preciso postar Todos os dias Ninguém precisa Nada Na verdade Ninguém precisa Não Não é stories Feed Feed Se em sete dias Você fez Menos que três Não vai dar certo Não vai dar certo Tem várias coisas Que acontecem Que são interessantes Tanto de algoritmo Quanto de não algoritmo De comportamento humano A primeira coisa O próprio Instagram Já falou que Os perfis recomendados Onde que aparecem Os perfis recomendados Na aba Explorar No sugestão De post No Na home No feed De cada pessoa E na aba De rios Você só é Um perfil Recomendado pelo Instagram Se você tem Frequência Por que? O Instagram Ele quer que as pessoas Passem mais tempo No Instagram Porque é assim Que o Instagram Ganha dinheiro Certo? Ele não vai Recomendar Um perfil Ou seja Uma nova pessoa Para você seguir Que não tem Frequência Por que? Porque se um perfil Ele não tem frequência Ele não tem inventário Menos inventário Menos tempo de tela Menos tempo de tela Menos possibilidades Do Instagram Meter um anúncio E assim que o Instagram Ganha dinheiro Então isso daí Não tem a ver com magia Isso daí tem a ver Com uma decisão De negócios do Instagram E eles já falaram Publicamente Que eles não entregam Perfis Que não tem frequência Não entrega Então Você só vai ter Daí a chance De crescer Se você for Muito compartilhado Em um post E é o jeito Mais difícil De você crescer Outra coisa interessante Daí sobre comportamento Sobre comportamento Cada vez Que você faz Uma postagem Você alcança Mais pessoas Certo? Se eu faço Uma postagem Por dia Eu alcanço Um número Maior de pessoas Do que se eu fizer Duas postagens Por dia Só que Por post Por post Então é assim Se eu faço Uma postagem Por dia Talvez o meu post Vai alcançar 400 mil pessoas Um post Se eu faço Duas postagens Por dia Talvez Eu vou alcançar Gente Eu estou falando Aqui Depois vocês perguntam Talvez se eu Fizer Duas postagens Por dia Eu vou alcançar 300 mil pessoas Por post Eu não vou alcançar Os 400 mil Tem uma quebra Assim Tem uma quebra De entrega Mesmo se eu postar Distante Porque aquele post Assim que eu fizer Um novo Ele vai parar De entregar Que nem ele estava Entregando Porque o Instagram Ele privilegia Conteúdo novo Só que Qual que é a loucura Se eu somos dois O meu alcance De pessoas únicas É maior Porque tem gente Que consome mais de manhã Tem gente que consegue Mais à tarde Tem gente que consome Mais à noite Então Se eu faço Mais de um post Por dia Eu tenho a chance De impactar Mais pessoas no dia E é isso que importa Não importa só o alcance Por post Importa o seu alcance Total Pelas pessoas Porque você vai Atingir pessoas diferentes Não necessariamente Uma pessoa Tem que ver o seu post Duas vezes no dia Mas é bom que Uma boa parte Dos seus seguidores Vejam você Pelo menos Uma vez por dia Terceira coisa Que é muito interessante Disso daí Quanto mais eu posto Mais eu tenho chance De corrigir Porque mais dados Eu tenho Toda a minha metodologia Ela é baseada Em você analisar Os seus dados Repetir o que dá certo Otimizar o que está na média E jogar fora O que dá errado Ora Se eu posto Duas vezes por dia Dez vezes na semana Certo E eu tenho um concorrente Que eu posto Uma vez na semana Eu vou ter Dez vezes mais dados E dez vezes mais velocidade Do que ele Para afinar O meu conteúdo E uma outra coisa Maravilhosa Cada vez que eu posto Eu tenho a chance De ter um ponto De contato Com o meu seguidor Porque o meu seguidor Ele segue Outros concorrentes meus Talvez não um monte Mas segue Concorrentes E pessoas que não São diretamente Concorrentes Certo O que que acontece Quando ele não está Vendo o meu conteúdo Ele está vendo O conteúdo de outra pessoa Você Sai mais E é mais próximo Do amigo Que você vê Toda semana Ou do amigo Que você vê Uma vez por mês Você acaba Fazendo mais coisas Na vida E decidindo mais coisas Na vida Com o amigo Que você vê sempre É a mesma coisa No post Se eu paro De aparecer Quem me segue Vai escolher Outra pessoa Para aparecer No meu lugar É assim que funciona E assim Você vai perdendo Memória de marca Na cabeça das pessoas Você não fixa Não, não estou falando De story Gente De feed Feed reels Existe regra Quanto a quantidade De posts Não existe uma regra Delimitada Pá É isso Que você tem que postar O meu A minha A quantidade ideal Que eu já fiz Vários testes São dois posts No dia Quando você faz Muito post No dia Pode ser que você Enche o saco E as pessoas Passem a te silenciar Porque só dá você No feed ali Saca E daí você começa A ter cada vez Menos interação E o Instagram Vai entregando Cada vez menos Se você faz Eu já fiz menos Fiz um por dia Essa semana Eu estou fazendo um por dia Só Por causa de outras Coisas internas Que a gente está ajeitando Se eu faço um post Por dia E Vários dos meus concorrentes Estão fazendo Mais do que um post Por dia Eu vou perdendo Impressão de marca Na cabeça das pessoas Paulo Eu sempre envio Todos os meus posts Para a galera Que está na DM Está certo Eu devo continuar Murilo Berwig Essa está Entre as piores Coisas que você pode fazer Vai na minha live No YouTube E depois vem inteira Porque eu falei Exatamente sobre isso Então beleza Chegamos aqui Na metade do caminho E eu tenho certeza Que um monte de gente Já está chorando Falando Meu Deus Nunca tinha pensado Nesse tipo de coisa E aí O próximo A próxima coisa Quase que desautoriza A primeira Mas não necessariamente Que é se você posta Muito conteúdo Por dia Ou até dois posts Por dia Só que em um horário Muito próximo Então eu posto Às nove da manhã E daí eu posto Outro às dez O que eu acabei de fazer Eu acabei com o meu post Das nove da manhã Os conteúdos No Instagram Eles tem vida útil Depois de um tempo Eles param De ser distribuídos Na plataforma Só que quando Eu posto um conteúdo E na sequência Eu posto outro Tipo Duas horas Três horas De diferença Se eu posto dois No dia Eu estou matando O potencial do primeiro Eu estou forçando O Instagram Parar de entregar Aquele post Óbvio que ele vai Continuar entregando Para o meu público Super engajado Porque ele sabe Que todo o conteúdo Que eu posto Que aquela pessoa Vai engajar Ele vai entregar Mas para As outras ondas De seguidores Ele para de entregar O primeiro post Porque ele fala Opa tem post novo Vou entregar isso daqui Um sobrepõe A distribuição do outro O que que eu falo Dá pelo menos Três horas Entre um post e outro A performa Depois de três horas Performa Continua performando Mas o grosso Da entrega É ali Numas três Quatro horas De conteúdo Isso aí é bem claro Tá bom Repetir fotos pode Depende de quanto Quanto tempo Alguém aí Tem esse erro Já errou isso daí Conta pra mim Próximo Erro número sete Aí é arroz e feijãozão O seu conteúdo Não é útil Pra ninguém O seu conteúdo Não é útil Pra ninguém Esse daqui A galera acha Que o conteúdo é útil E daí o conteúdo Em geral Não é útil Pra ninguém Ninguém A galera tá cagando O que você tá falando Porque não tem a ver Com o que as pessoas Precisam de fato Ou Você não consegue Comunicar O que as pessoas Precisam de fato Até tava analisando Um perfil agora E Numa live anterior E isso acontece muito Isso acontece muito Até de quem acha Que já tem Toda malandragem Toda técnica Certo Vou dar um exemplo aqui Eu começo um post E falo assim Olha Há dez dias Eu estive no interior Do Goiás Porque lá Eu fui aprender As últimas novidades Sobre o marketing De conteúdo Que eu quero trazer Pra você Na sequência Eu vou dar uma baita De um conteúdo útil Só que ninguém sabe Que vai ser um baita De um post útil O que a pessoa tá ouvindo Vai falar sobre ele Versos Versos Eu tenho Um segredo Exclusivo Pra você Conseguir crescer Em dez dias Da que você não cresceu Em um ano Eu fui pro interior Do Goiás Mas não é sobre isso Que eu tô falando Eu chamo a atenção Da pessoa Porque ela quer Ela olha pra mim E fala assim Opa, tem coisa pra mim aí E aí eu posso falar Onde que eu peguei Aquela informação Então não é só O conteúdo útil É a pessoa Perceber Que aquele conteúdo É útil O que que é ser útil Pra alguém A pessoa olhar Aquilo lá E falar assim Eu tenho a ganhar com isso Eu tenho a aprender com isso Eu tenho a viver melhor Com isso É sobre mim O que que a gente faz A gente faz sobre a gente 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 E a gente acha que não Tá fazendo sobre a gente Sobre a nossa marca O que é que seja A grande pergunta é O conteúdo que você tá fazendo Tá tendo um impacto real Na vida da pessoa Que tá te seguindo De verdade Ela vê que lá Ela tem impacto real Ela conseguiu se inspirar Ela conseguiu aprender Ela conseguiu expandir Algum tipo de consciência Ela conseguiu fazer Alguma coisa Que ela não conseguia fazer Ela conseguiu olhar Pra algum lugar Que ela não olhava Ela conseguiu Dar uma risada Se ela não tava dando risada Porque o humor Também pode ser utilidade É o que a pessoa precisa Se você trabalha com humor A verdade é que Ninguém está aí Pra você Nem pra mim Gente Ah é muito legal A live do Paulo Sim Enquanto eu estiver falando Coisas que interessam a vocês Enquanto eu estiver falando Sobre você Ou vocês querem Que eu fale aqui Sobre Laranja mecânica E como foi um filme Importante na minha vida O que vocês quiserem Eu mudo Eu mudo essa live Aqui agora Ou vocês não tem interesse Não são interesseiros Enquanto a gente Não tiver A cabeça De que as pessoas Têm interesse A gente está na infância Da produção de conteúdo Os seus posts Suas publicações Seus conteúdos Devem resolver problemas Da sua audiência Eles devem despertar emoções E o mais importante de tudo Eles devem gerar Mini Pequenas Transformações diárias Na vida dos seus seguidores Porque se você não fizer isso Alguém vai fazer Se você não estiver falando Sobre a outra pessoa do outro lado Alguém vai falar Sobre a outra pessoa do outro lado Quem aqui Entendeu Que não faz Conteúdo útil Com frequência Conteúdo útil É todo dia É todo dia Quem aqui entendeu isso Que não faz Fala Eu não faço Nos meus parece ter Porque me elogiam no DM Mas ninguém comenta Ou compartilha Não é tão forte Quando você parece Se eu fizer um post Sobre a laranja mecânica Uma gente vai comentar na DM Mas eu não estou falando Para as pessoas Que querem falar comigo No privado Que são super fãs minhas Ou super interessadas Em assuntos mais profundos Eu estou falando Com todo mundo Que eu quero transformar a vida Eu, 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 eu Eu não faço Eu não faço Eu não faço Eu entendi Para fazer por uma loja De relógios É suado Mas eu entendi o recado Então me responde Fel Import Como que eu decido Que relógio eu compro? A pessoa Ela quer um relógio Quer comprar um relógio Ou ela quer ficar elegante Para um casamento Ela quer comprar um relógio Ou ela precisa Medir os passos dela Enquanto ela faz exercício Ela quer comprar um relógio Ou ela quer fazer uma boa compra Que combine com várias ocasiões sociais Arquitetura Arquitetura Se vocês têm mais interação Se vocês têm mais interação Na vida pessoal Do que nos conteúdos úteis Quer dizer que o seu conteúdo útil É tão ruim Que o conteúdo da vida pessoal ganha Mostrar poder Mostrar poder Exatamente Erro número 8 Você não humaniza O seu perfil E aí dá medo nessa Não humanizar O seu perfil Parece que vocês têm que chorar Borrar a maquiagem Dar uma tremidinha Mostrar as intimidades Mostrar o furinho na blusa A parede sem reboco Dar umas gaguejadas A gente acha que às vezes Humanizar o perfil É isso Só que a maior parte de nós A gente está vendendo Marcas E a gente representa a marca Marca pessoal ou não? Marca pessoal ou não? O que que é humanizar a marca? Pegar aspectos humanos E introduzir na comunicação Da sua marca E daí você pode se expor ou não O importante é você conseguir Pegar aspectos humanos E introjetar na sua marca Eu gosto muito Da construção de marca Através do branding primitivo Por exemplo Porque só através Dessa metodologia Você já consegue Humanizar a marca O que que um ser humano É diferente de um logo? Um ser humano Ele tem valores e crenças De verdade O que que um ser humano É diferente De uma marca Que não tem respiro? Ele fala De uma maneira específica Ele tem cacuetes Do jeito que ele fala Ele tem um estilo único Do jeito que ele fala O que que um ser humano É diferente de uma marca Tradicional Né? Um ser humano Ele Está na frente Ele é um líder Ele é responsável Por o que ele fala Ele consegue ser apontado Com um CPF Com um rosto E você fala assim Olha É ele ali ó Ele que fez aquilo ali Um ser humano Ele Sempre se veste De uma determinada maneira Desde pequeno Ele Se expressa De uma determinada maneira Ele não gosta De coisas Ele não gosta De pessoas Ou comportamentos Específicos Dá um exemplo De uma marca humanizada Começa a usar o Instagram Eu fico um pouco Preocupado com vocês A gente querer usar o Instagram Sem consumir o Instagram De verdade Sem olhar o que a gente Está fazendo Praticamente todas Que você se importa E interage Ou alguém aqui Tem o tamanho da Disney E da Claro Não Para a gente tirar isso Da frente Porque vai que Vocês tem uma empresa Multibilionária Em dólares A gente troca A gente troca outro papo Tem outras estratégias Mas a gente está em 2023 A gente tem a chance De se destacar da média Por a gente ser Aproximável Identificável E relacionável E a gente fica vendo E a gente fica vendo outras coisas Do uma arquitetura Baita marca de arquitetura humanizada A minha marca Chama Paulo Cuenca Podia chamar O super poder E se eu aparecesse Todos os dias Continuasse fazendo conteúdo É uma marca humanizada A gente está em uma época Que a gente tem o poder Da conexão E a gente escolhe ser plástico A gente escolhe ser plástico Clínica de estética Tem uma das mais fortes Nathalie Beauty Marca mais humanizada A delicadeza É admirável Eu sou uma pessoa Luciana Araruna Falou assim A delicadeza É admirável Eu tenho que falar Com vocês O que ninguém tem coragem De falar E eu falo Do meu jeito Porque eu sou humano E se liga Luciene Sabe o que faz A minha marca Ser humanizada Eu não quero Agradar todo mundo Quem me acha Um grosso E um estúpido E eu ofendi os sentimentos Tem outras pessoas Quem fala Caralho Eu precisava ouvir isso Porque Eu entendo Que o Paulo está falando Não é pessoal Mas é factual Eu não estou atacando Pessoalmente Ninguém não Eu vou ficar O erro das pessoas É querer Ter todo mundo Existe algum ser humano Que agrada todo mundo? Existe algum ser humano Que agrada todo mundo? Eu acredito que não Então por que raios Haveria uma marca Que agradasse todo mundo? E daí a gente tem medo A gente tem medo A gente tem medo Pra caralho Enquanto você tiver medo Você não avança Tem gente Que no meio De uma live Eu acho que ela Nem atacou Mas falou ali A delicadeza Estou pegando Só como um exemplo De ataque a crenças E estilos de comunicação Tem gente Que quebra Nunca mais faz live Nunca mais faz live Só que quando você Coloca na sua cabeça Que na verdade Os descrentes Os haters Os que não Concordam Eles são um sinal Da sua força também Aí você começa A mudar como você pensa Mudar como você se comunica Inclusive Você só vai ter pessoas Que discordam real De você Se você tiver disposto A fazer isso Desde o início Meu público Não assiste muito live Mas nem precisa Você é muito bom No que faz Só não gosta dos palavrões Eu não consigo Me comunicar de outra maneira Olha que eu já melhorei Eu adoro falar um foda-se Porque pra mim Palavrão é um estado de espírito Não é uma ofensa É uma descrição do ambiente E daí Isso é muito interessante Que a Mayara falou Eu não preciso também Que as pessoas Elas deem check em tudo Eu não preciso Que as pessoas Elas deem check em tudo Eu gosto 100% De tudo Que o Paulo É Faz Aí também É um pouco loucura Procurar isso Porque daí A gente começa A ter um papo De fato Humanizado No meu conteúdo No meu perfil Debate de ideias Com pessoas Quando eu falei Com a Luciene aqui Pra mim É um debate de ideias Quando eu tô respondendo Aqui a Mayara É um debate de ideias Eu estou vivo Vocês comentam A comunicação é quente Porque eu estou aqui Presente Comunicando com vocês Falando que eu acredito Que eu não acredito E daí a gente faz Conteúdo Live Stories Vídeo Com medo Isso aí eu falei ontem Um pouco mais Mas humanizar o perfil É você entender Que o seu Instagram Não é o Google Você não vende informação Informação Eu vou no Google É mais rápido As pessoas não estão Em busca de informação Elas estão em busca De comprar pedaços De identidade Elas estão em busca De relacionamento Elas estão em busca De entender Quando ela compra Algum produto Ou serviço O quanto aquilo Que ela tá fazendo Na verdade É se expressando Ela compra uma coisa Pra ajudar A se expressar Por isso Que eu sou muito contra Do desenho Da persona Porque a persona E aí é um papo Dentro do superpoder Não é que Eu sou Vou colocar aqui Eu já fui mais radical É Um desenho De um personagem Fictício Que gostaria De comprar O meu produto Que acorda A tal hora Que é casado Que tem filhos Que não sei o que lá Que mora em bairro tal Dessa maneira Porque em geral As pessoas não compram Quem elas são Elas compram Quem elas querem ser Inclusive Elas compram Quem elas querem ser Então você pode mostrar Recordos da sua vida Pessoal Bastidor do seu negócio Vulnerabilidades Conquistas Daí ela fala assim Ah mas eu tenho que me expor Cara Você vai fazer um stories Você vê meus stories hoje Sei lá Falando do pão na chapa Porra Um minuto da minha vida Que eu decidi o que mostrar Falando sobre pão na chapa Em Goiânia Eu não faço isso Porque eu quero mostrar Os bastidores da minha vida Eu faço isso Para as pessoas nunca se esquecerem Que tem uma pessoa ali atrás E a gente gosta De se relacionar com pessoas Paulo um desafio Loja de colchões Me manda um insight poderoso Insight poderoso É o seguinte O que o ser humano Faz todos os dias Vai no banheiro Bebe água Acorda E dorme Você tem um produto E come Você tem um produto Que as pessoas usam todo dia O super poder usam todo dia Não Dormir Dorme todo dia Todo dia tem que usar o colchão Você não está falando de colchão Meu amor Você está falando simplesmente Da vida da pessoa Tudo começa E acaba no colchão Ah e a editoria infinita Na verdade Em cima disso Última ressalva Bater nessa tecla Humanização Não é Expor intimidade Você recorta O que você quer mostrar Postar selfie Ou chorar nos stories E nem sou contra Se você quiser fazer isso Mas as pessoas tem medo Porque elas acham Que quer fazer isso Inclusive A gente sempre vai ser Muito pior Que as blogueiras Porque a gente não faz selfie Não chora nos stories Entendeu? Quanto mais cru você é Mais as pessoas se conectam Mas eu não acho Que você tem que fazer isso Eu não faço Não é Se você já não tiver um talento Para fazer isso Não é sustentável Não é sustentável O que fazer Quando seu chefe Não quer se expor E é um mentor E quer vender um infoproduto Conversa com ele Fala o potencial De ele conseguir humanizar o perfil E se humanizar o perfil O que não dá É você querer Comprar uma Ferrari Trabalhando E ganhando Para comprar O dinheiro de um Fusca É só isso As pessoas querem milagres Trocar uma ideia De adulto Às vezes a gente esquece Que a gente tem que ter Conversa de adulto Com as pessoas Que é o que eu estou tendo Com vocês Velho Eu gostaria muito De correr uma maratona Mas eu não vou treinar É Não vai rolar Maratona Vamos pegar uma Provinha menor Para você fazer Uma provinha menor Maratona não vai dar Quem aqui Tem o erro De não humanizar o perfil Fala eu Precisa entrar na onda Barbie mesmo Não Eu não sei de onde vocês Tiram que precisa 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 fazer tal Conteúdo Precisa fazer tal Vocês reparam que Todas as minhas lives Eu nunca falo do tipo De conteúdo Que você precisa fazer Mas os princípios Que você precisa seguir Aí é uma cacetada Aí é Não tem que fazer nada Porque se tivesse que fazer Live de Barbie É a mesma coisa Você fala assim Hoje o conteúdo é sobre iPad Porque lançou iPad Amanhã é o conteúdo Sobre a Barbie Sabe o que é muito maior Que a Barbie? Barbie Futebol Todos os dias tem Pauta quente e futebol Se fosse pauta quente Pro pauta quente Eu ia fazer todo dia Conteúdo de futebol Trabalho com turismo Fiquei sem saber O que é que é o conteúdo útil Mas que faça elas gostarem Da ideia de uma agência Ao invés de viajar por conta Pelo amor de Deus Michael Só vender o desejo Para as pessoas Não tem nada mais humanizado Que viajar Ótimo Erro número nove Você não conta sua história Mas Paulo Você não acabou de falar Que o erro é a gente falar Só sobre a gente Contar a sua história De forma ordenada Estratégica Conta gotas Sua história A história Da sua marca O que quer que seja As pessoas Quando você está No meio de funil De relacionamento Tem várias etapas Uma parte do seu público Que está nesse lugar Meio de funil De relacionamento Construção de autoridade Elas precisam De mais porquês Certo? Eu já falei Que eu sou o Paulo Eu vim da confeitaria Vim do cinema Na verdade Daí quando teve a transição Para o digital Eu fui para o YouTube Daí dentro do YouTube Eu comecei Confeitaria francesa Depois fui para a viagem Fiz um monte de projeto Para grandes multinacionais Daí hoje Eu ensino estratégia de conteúdo Publicamente Eu ensino estratégia de conteúdo Que eu comecei Ensinar lá em 2013 E você do outro lado? Quem você é? O que você faz? Você tem que saber Compartilhar sua jornada Seus perrengues Suas conquistas Você vai criar Uma comunidade Muito mais engajada Com o seu negócio Daí qual que é O grande truque? Você contar a sua história Falando sobre o outro E não sobre si Quando eu falo Sobre a minha história O que eu estou fazendo É uma editoria De inspiração e conexão Isso aí todos deveriam fazer Quando eu sei Que a Apple Nasceu de uma garagem Eu me conecto E me inspiro Inconscientemente Quando eu Quando eu construo Uma história de origem Falando sobre a minha história Falando sobre Como eu comecei E começando Perguntando para a pessoa Você morre de medo De aparecer Em vídeo Esse daqui Então é o meu primeiro vídeo Daí eu mostro Como é ridículo O meu primeiro vídeo O que eu estou mostrando Para a pessoa? Eu estou mostrando Porque eu vendo A pessoa Se posicionar E ter mais resultado Em rede social Eu estou mostrando Que o meu caminho É o mesmo caminho Da pessoa Quando eu chego E eu tenho uma loja Uma confeitaria E eu mostro Que aquela confeitaria Ela nasceu De uma memória afetiva Que eu tinha Dos doces Da minha avó Entendeu? Dos doces Da minha avó E eu fui atrás Daqueles sabores Que me faziam sonhar Só que eu começo O texto falando Quem aqui não ama A comida de avó? Sabe? Aquele domingo Final de tarde Solzinho batendo E parece que a vida É infinita E ela fica melhor ainda Quando sua avó fala O pudim ficou pronto Você coloca na boca E aquilo explode Na sua boca A vida vai passando E você continua Em busca Daquele sabor Do pudim Mas eu percebi Que a gente não vai Atrás do sabor Do pudim A gente vai atrás Desse momento Da nossa infância Da nossa história E tal E tal E tal E tal Quando eu me dei conta Disso Em 2000 Eu fiz confeitaria Não sei aonde E em 2019 Eu comecei A procurar Não a fazer o doce Perfeito Mas procurar A memória Perfeita Que é comum A vários brasileiros E tal E tal E tal E tal E tal E ela fala Que ela abriu A tal confeitaria E é por isso Que os doces São doces Que eles são modernos Mas com sabor Que lembra a infância E a decoração É tal E tal E tal E tal Isso vai te ajudar A escrever seu branding A colocar o seu Posicionamento de marca Aí O que que acontece A galera fala Meu conteúdo não dá certo Eu falo O que que você está vendendo Pudim Ninguém quer comprar pudim Pessoa quer comprar Um alívio No meio da tarde De um dia Pesado De trabalho Pessoa quer comprar Uma memória Pessoa quer comprar Um pudimzinho O que ela está comprando É uma festa Junto com os amigos Entende? Quando você conta histórias Tem que colocar O seu seguidor No seu lugar E falar sobre ele Enquanto você fala Da sua marca E aí Você faz isso Estrategicamente Cada 40 dias E por aí vai Tá complicado É lógico Vocês estão há 5 anos No Instagram Achando que é só Sair postando É lógico Tá complicado E aí quando eu provoco Vocês pra fazer Pensar um pouco Vocês bugam E vocês acham Que é em uma live Que é tudo resolvido Não quero resolver Tudo na live Não Eu quero que nessa live Vocês reflitam Sobre isso daí Sobre tudo isso É 10 passinhos aqui De cagadas Estão fazendo Décimo passo E esse pra mim É o mais feijão Com o arroz Isso tem a ver Com o que eu acabei De falar Seu conteúdo Não tem Absolutamente Nada De estratégia Qual a melhor maneira De contar a história Pode contar cada vez De uma hora Qual que é a melhor Seu conteúdo Não tem absolutamente Nada de estratégia Quem não tem estratégia Fala Eu não tenho Eu não tenho estratégia Eu quero saber aqui agora Quem não tem estratégia Mas estratégia mesmo Estratégia Você domina Nível de consciência Jornada do cliente Tem listado Todas as dores e desejos Sabe o que é conteúdo útil Você sabe Prender atenção Sabe chamar a atenção Das pessoas E sabe distribuir Entre topo, meio Fundo de funil Entendendo inclusive Que você pode fazer Um conteúdo topo, meio Fundo em um só Eu não tenho 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 Olha a loja Rio Só contei minha história De origem Depois do superpoder E foi de uma forma Tão simples E despretensiosa Que o vídeo Com mais de oito minutos Teve um resultado Tão maravilhoso Gerei tanta conexão Maravilhosa Maravilhosa Foi muito massa Ver o seu perfil Fala essa lista Novamente Você entra aqui na live E reveja E você pode até anotar Quero saber fazer E aí É sempre as coisas Que eu penso na vida Pra você fazer Um arroz e feijão Você tem estratégia Pra fazer um arroz e feijão Você tem estratégia Porque vocês pensam E falam assim Nossa É muito É muito Quando você nunca fez nada Quando você começa a fazer Todo dia Passa simplesmente a ser Uma parada que você faz Todo dia Deixa de ser difícil Pra você tirar a carta Você teve que ir Numa autoescola Você teve que pagar Autoescola Você teve que fazer Aulas Pra você ir pras aulas Você teve que se programar Pra fazer essas aulas Você ficou lá E daí você teve A prova prática Que você teve que entender Olhar pro retrovisor Ao mesmo tempo Pegar, ligar a chave Estar numa ladeira Não deixar o carro morrer Saber que é a primeira marcha E depois tirar o freio de mão E daí virar à esquerda E você tá com uma parada De meia tonelada Na sua mão Que é tipo uma arma E daí tem carro à direita Carro à esquerda Tem umas ruas São contramão Você usa estratégia Na sua vida o tempo todo E talvez Uma das coisas mais difíceis Que existe É dirigir um carro E hoje em dia Você nem sabe Como você voltou pra casa Ah Mas aí é muito complexo Arroz e feijão É fácil fazer Massa Mesmo que você saiba Fazer arroz e feijão Com o coração Você tem estratégia Você tem A organização Pra saber O dia que compra o feijão Que dia que compra o arroz Como que você organiza Ele na dispensa Qual que é a quantidade Que você precisa De acordo com a estratégia De manutenção E feitura De comida Na sua casa Você sabe Que quando você vai fazer O seu Arroz e feijão Você tem que ter Uma panela Pro arroz Uma panela Pro feijão Os outros ingredientes A parte Os temperos Que você gosta Cada um tem uma ordem Pra entrar Pra ficar o arroz O jeito que você quer Uma quantidade de água O tempo que fica Se a panela Fica meio aberta Não fica A panela de pressão Tem uma que funciona melhor Outra não Você tem um segredinho Que depois você coloca Uma canela Uma coisinha de louro Ali pra ficar bom E quando você mistura Um pouquinho do feijão Preto com o feijão Carioca Ele fica um pouquinho melhor Esse ali é o seu feijão E daí você tem Toda uma estratégia Pra servir Pra pegar O melhor daquele sabor E uma pimenta Que você se programou Pra comprar Porque só com aquela pimenta O seu feijão fica bom Caralho A gente usa estratégia Pra tudo Que a gente faz Ai vai postar Ah Eu vou postar Ah gente E aí Vocês estão usando O marketing da fé Gente Eu tenho fé Que vai dar certo Agora vai Agora vai Como que vai É isso que eu queria Vai como Parece muito Mas quando você faz O resto do dia É tipo Dirigir Sem saber como você voltou Pra casa Você só faz O só fazer São pessoas que sabem Fazer estratégia Vocês olham Ah parece fácil É A pessoa sabe como faz Que nem uma pessoa Que sabe fazer arroz e feijão Pega uma pessoa Que nunca fez arroz e feijão Nunca cozinhou na vida Com 40 anos Coloca ela Fala assim Faz aí o arroz e feijão hoje Não vai fazer Não vai fazer Vai dar pra comer Alguma coisa Que é o que vocês tem feito Tem um conteúdo lá Tá no feed Agora é saboroso É saboroso É gostoso Comer aquilo lá É gostoso Comer aquilo lá Não é um bicho Sete cabeças Mas é Uma sequência De coisas Tem que fazer É simples assim Gente A gente fica procurando A coisa Fantástica Parem de procurar A coisa fantástica Todos os 10 erros Que eu coloquei aqui Vocês erram Porque vocês estão Procurando a coisa fantástica Você ensina estratégia No superpoder Lógico É isso Gente É isso daqui O básico Do básico Do básico Do básico É arroz e feijão Do arroz e feijão É isso aqui Estão vendo na tela O básico Isso aqui Devia ser Primeiro semestre Da vida Ó Doutora Laiane Moser 500k Graças a você Aê Meu amor Uau 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 Aqui ó Funil de conteúdo Vocês estão vendo Tem que fazer aqui ó Tem que saber Do seu público Como que faz estratégia Aí que tá falando Ah repete pra mim Repito É só ver na minha live Tá gravada lá Não escondo Só que daí Você entende O que é funil de conteúdo Ah tem que fazer funil de conteúdo Que raios que é um funil de conteúdo O que é topo e meio fundo O que é Consciência do cliente Ah agora eu vou entender Quem que é o meu cliente Como é que você faz Pra entender Quem que é o seu cliente Ah eu sei que agora Eu tenho que pegar Dados Pra tomar decisões Quais dados Você vai pegar De acordo com quais objetivos Eu vou fazer um branding Você tem uma sequência De pensamento De como que você descobre O seu branding Ah agora Técnicas de engajamento E retenção Porra É técnica Não adianta você só falar Ah precisa de engajamento Precisa de conexão Como que faz isso É isso aqui Que tem que fazer ó Aqui ó Entender emoções Entender jornada do herói Entender dados e métricas Entender o multiverso Entender engajamento Entender inteligência artificial Hoje em dia Pra facilitar Não pra usar tudo Senão o seu conteúdo Vai ficar horrível Entender o branding Frequência Técnica poliglota Isso aqui É o básico Que você tem que fazer Só que cada uma Dessas coisinhas Tem as sub-técnicas Pra você fazer Esqueçam De querer ter resultado Sem você ter Estratégia De conteúdo Eu também entrei Sem saber E estou amando E vocês me falaram Aqui ó Vocês não tem Ó galera chegando Só passando pra agradecer Meu faturamento Mensal triplicou Depois que virei Bezelha 8 Agenda lotada Até dezembro Uau Vocês estão tudo Me devendo Um chope Eu quero um chope Um monte de bezelha Que massa aí Que massa 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 E seguinte Eu não estou em lançamento Porque Não estou mais fazendo Esquema de lançamento Mas Pra você Gafanhoto Polão de galho em galho Que quer entrar Na próxima Turma Superpoder Está aqui ó Fixado No chat Na descrição Do vídeo do youtube E quem está no instagram Está no meu perfil Você clica Você preenche um cadastro Que leva 2, 3 minutos Coisa rápida Pra gente entrar em contato Com você Tem até um botão lá Pra você entrar em contato Com a gente Mas se for olhar Ninguém vai entrar em contato Com você Ninguém vai responder Tá Pra entrar no superpoder Que é exatamente isso Por que que existe O superpoder Pra dar conta De vocês aprenderem Primeiro o arroz e feijão E depois o extraordinário Vocês querem um resultado Extraordinário Sem entender o arroz e feijão Ah mas eu estou há 11 anos Alguém falou aqui Eu estou há 7 anos No instagram Mas está fazendo errado né Senão não ia entrar numa live Para entender os erros Que você está cometendo no instagram Tem gente que está de saco cheio já Você já viu um monte de live minha Eu acho que eu fiz aqui Umas 12 lives na sequência Fora as lives Que eu estava fazendo de lançamento Não está a hora Você falar Chega Eu vou fazer Porque as vezes eu penso Porque assim ó Ou agora eu assumo Ou eu não faço mais Sério Se eu tiver 7 anos fazendo instagram Sem resultado Eu ia falar Chega Não dá pra mim Eu vou vender suco E É Eu vou Eu preciso falar de forma pedante É Se na sua concepção É pedante Nem entra no superpoder Que eu sou bem pior Bem pior O que você chama de pedante Eu chamo de uma realidade Que fere o seu ego Porque veja Eu não estou te atacando pessoalmente Eu estou atacando o seu resultado Você me atacou de forma pessoal Quando você ataca de forma pessoal É porque doeu É doeu E de novo eu volto Para a coisa do branding Eu sou quem eu sou Quem me acha escroto e arrogante Procure uma pessoa fofa Gente Quem é do superpoder Quem é da FEC Sabe o quanto eu sou carinhoso E próximo Tá um monte de aluno meu aqui Pode falar Só que O que eu faço É uma hard love Hard love Aí eu posso ser escroto Falar o seguinte Continua tendo resultado merda Em 7 anos no instagram Eu passo a mãozinha Na cabeça Se vocês quiserem mentiras Sigam pessoas que vendem mentiras É fácil Não se estressa comigo não É fácil Vão atrás de pessoas Que dão uma massageada no ego É cheio É o que mais tem É só ir Marmanjo De 30 anos 40 anos Incomodado Eu falando Verdade Me atacando pessoalmente Falando que eu sou pedante Falando Nem entra no superpoder Ou dorme E pensa um pouquinho Se você tá afim de mudar Porque também Saber valor É sabendo que isso é bom Eu sou foda nisso Vocês inclusive tem medo De falar que vocês são foda Eu sou foda nisso Por quê? Porque a minha vida inteira Foi isso Mas vocês podem Atrar gente fofa Que aprendeu Vendo curso E não trabalhando De outras pessoas Que são mais fofas Tudo bem Deve funcionar Para umas pessoas Para mim não Você tá de saco cheio De ter resultado merda Se não Não ia estar aqui Crônico Consistente Não um post e outro Porque gente Eu tenho um post Que é uma merda Essa semana Tem uns dois Que são uma merda Eu faço uns posts merda O meu resultado geral É consistente Se você quer um resultado geral Consistente É a hora de você Se matricular aqui No super poder Que alguém vai entrar Em contato Com você da minha equipe Tá aqui o link Que está No chat ao vivo Destacado Na descrição Aqui desse vídeo Do youtube E está Aqui no perfil Do Do meu instagram Tá certo? Uma boa noite Para vocês Eu amo sempre Toda a interação Até dos non-believers Isso em Branding primitivo Eu vou ensinar também Chama não-crentes Interessantíssimo Essa metodologia Do Patrick Hanlon Ele pega A formação de comunidades As mais antigas Tribos Religiões Exército E ele Trabalha Em cima Dessa lógica Para a construção De comunidade Você precisa Reagir que nem eu Aos não-crentes Não Mas você precisa Entender que existem Os não-crentes E usar Os não-crentes Como um Antidiscurso Por exemplo Para você Reafirmar O seu discurso Então é muito bom Quando o Rodrigo Eu acho Ele levanta Esses ganchos Porque ele Reafirma Minhas crenças Usem Os descrentes Como reafirmadores Das crenças De vocês Isso aí também Tem um módulo Inteirinho No superpoder Para quem está Nesse momento Está de braços Abertos Para entrar No superpoder E para quem Quer entrar Nessa turma Que está Agora Se você estiver No grupo VIP Qualquer grupo Do WhatsApp Mais antigo Do lançamento Passado Que teve Na lista de e-mail Tem o link lá Você não precisa Preencher o formulário Vai lá no link Clica que eu estou Te esperando Do lado de dentro Um beijo Talvez amanhã A gente tem Outra live Vou pensar aqui Beijos Até mais Foi lindo Passar esse tempo Com vocês Tchau